A Alvorada Psicodélica dos Doors em Los Angeles A década de 60 em Los Angeles foi um caldeirão de inovações musicais, com artistas que exploravam novos territórios sonoros. Nesse cenário vibrante, o rock psicodélico começava a ganhar destaque, preparando o palco para bandas revolucionárias. Antes de se tornar o emblemático vocalista do The Doors, Jim Morrison era um estudante de cinema na UCLA, com profundo interesse por poesia e filosofia. Sua natureza introspectiva e rebelde moldaria mais tarde suas letras enigmáticas. O destino de Morrison tomou um rumo decisivo quando ele encontrou Ray Manzarek em Venice Beach. Morrison recitou alguns versos que havia escrito, impressionando Manzarek, que propôs a formação de uma banda naquele instante. The Doors nasceu com a adição de Robbie Krieger e John Densmore, escolhidos por suas habilidades únicas e interesse em experimentações musicais. O nome The Doors foi inspirado pelo livro As Portas da Percepção, de Aldous Huxley. Ray Manzarek não era apenas o tecladista, mas um arquiteto sonoro cujo uso inovador do órgão Vox Continental ajudou a definir o som distinto da banda. Sua formação clássica trouxe uma riqueza musical essencial para os primeiros sucessos do grupo. Os primeiros shows de The Doors transformaram-se rapidamente em eventos culturais significativos. A banda, com sua sonoridade única e as enigmáticas performances de Morrison, capturava a atenção do público que reagia com entusiasmo crescente. Durante a gravação do seu primeiro álbum, The Doors buscavam incessantemente uma sonoridade que os distinguiria no cenário musical. Experimentações com diferentes estilos e a integração de poesia nas letras foram essenciais para forjar sua identidade única. Light My Fire, composta principalmente por Robbie Krieger, foi a faixa que lançou The Doors ao estrelato. Seu ritmo contagiante e o solo de órgão de Manzarek tornaram a música um sucesso instantâneo, dominando as paradas de sucesso. A influência da poesia nas letras de Morrison era evidente, refletindo sua profunda admiração por figuras poéticas como Rainbow e Blake. Essa abordagem lírica conferia profundidade e complexidade às músicas, distinguindo The Doors de outras bandas da época. Em 1967, o impacto de The Doors, o álbum de estreia, foi monumental, não apenas musicalmente, mas também culturalmente. Suas letras introspectivas e temáticas desafiadoras resonaram fortemente com a juventude da época, solidificando o papel da banda no movimento contracultural. A relação entre os membros de The Doors era complexa e muitas vezes marcada por tensões. Desentendimentos criativos e pessoais eram comuns, especialmente entre Jim Morrison e os outros integrantes, o que impactava a dinâmica do grupo. Nos palcos, Jim Morrison era uma figura magnética e provocadora, capturando a atenção do público com suas performances intensas e por vezes controversas. Sua presença carismática era um dos grandes atrativos dos shows da banda. A trajetória de The Doors foi marcada por diversas controvérsias e problemas legais, incluindo acusações de indecência em público e desacato. Esses incidentes frequentemente atraíam atenção negativa para a banda, complicando sua imagem pública. O envolvimento de Morrison com drogas e álcool era notório e se intensificou ao longo de sua carreira. Essa dependência afetava tanto suas performances quanto sua relação com os demais membros da banda e com o trabalho criativo. A mídia desempenhou um papel crucial na construção da imagem de Jim Morrison como o Rei Lagarto, um ícone do rock selvagem e misterioso. Essa persona contribuiu tanto para o seu mito quanto para a popularidade de The Doors. A evolução musical de The Doors nos álbuns subsequentes demonstrou uma experimentação audaciosa, mesclando rock, blues e até elementos de jazz. Cada lançamento trazia novas texturas sonoras que desafiavam as convenções da época. The End, uma das músicas mais emblemáticas da banda, ganhou notoriedade mundial ao ser apresentada no filme Apocalypse Now. Sua atmosfera sombria e letras introspectivas encapsulam a essência psicodélica e rebelde dos Doors. A morte prematura de Jim Morrison em Paris, AOS 27 Anos, deixou um vácuo irreparável na música. Sua partida abrupta selou o fim de uma era de inovação e contestação através da arte. Após a morte de Morrison, os membros remanescentes de The Doors tentaram continuar a banda, lançando mais dois álbuns. No entanto, sem a presença carismática e a voz de Morrison, a banda acabou se desfazendo. O legado deixado por The Doors transcendia sua música. Eles influenciaram não apenas outros músicos, mas também gerações de amantes da música com sua abordagem única e o carisma de Morrison, permanecendo icônicos na cultura popular. A influência de The Doors estende-se por diversas gerações de músicos e gêneros, desde o rock psicodélico até o punk. Sua abordagem inovadora à música e letras profundas inspiraram artistas ao redor do mundo. As capas dos álbuns de The Doors são tão emblemáticas quanto suas músicas. Utilizando arte visual impactante, essas capas complementam a experiência auditiva e reforçam a identidade mística da banda no cenário musical. Durante a efervescência musical dos anos 60, The Doors interagiram com vários músicos influentes, criando um terreno fértil para trocas criativas que enriqueceram ainda mais a cena musical da época. The Celebration of the Lizard é uma peça poética que exemplifica a habilidade de Morrison em fundir poesia com música. Este poema longo e complexo é uma jornada psicodélica que captura a essência da banda. Hoje, The Doors é vista tanto por críticos quanto por novos ouvintes como uma banda que desafiou convenções. Suas obras continuam a ser reavaliadas, destacando-se pela profundidade lírica e inovação musical. Os documentários e filmes sobre The Doors servem como um portal para a compreensão da dinâmica interna da banda e do carisma enigmático de Jim Morrison. Eles oferecem uma visão autêntica, que cativa tanto novos quanto antigos fãs. A preservação da memória de The Doors é evidente em museus e exposições pelo mundo. Esses espaços culturais mantêm viva a essência da banda, permitindo que as futuras gerações experimentem seu impacto revolucionário. O impacto de The Doors na contracultura dos anos 60 foi profundo. Eles não apenas moldaram o cenário musical com seu som único, mas também desafiaram as normas sociais, inspirando uma geração a questionar e a se rebelar. A gestão de carreira e as estratégias de marketing de The Doors foram cruciais para o seu sucesso duradouro. Eles souberam navegar a era da mídia emergente, mantendo sua integridade artística enquanto maximizavam sua influência. O legado de The Doors transcende a música. Eles se tornaram ícones culturais cuja influência é sentida até hoje. Sua abordagem única para a música e a cultura continua a inspirar artistas e fãs ao redor do mundo. Ainda não se tornaram muito.